Estamos de volta e vamos sortear mais kits para você que se cadastrou no site do HardSoft. Vamos Ciro? Vamos sim Elton. E o ganhador é o Tiago Rodrigues Muniz da Cidade de Lages. Vamos mandar uma coleção da revista Linux para ele. Legal, legal, legal. Bom Ciri, as dicas de hoje? Bom Elton, as dicas de hoje são, como tínhamos comentado no programa passado, Excel. Então eu tenho aqui um modelo, que eu fiz aqui, uma planilha simples. E eu vou mostrar como é que se duplica uma planilha. Certo. Só para dar uma esclarecida para o pessoal de casa, Ciro, o que é o Excel? O que é uma planilha de cálculos? Excel é uma planilha de cálculos, mas o que é? Exatamente, o Excel é uma planilha de cálculos em que você tem o cruzamento de colunas e linhas. E você pode fazer fórmulas, cálculos, enfim, todas as funções que tem no Excel. Legal, então vamos lá. Inclusive gráficos. Bom, eu vou mostrar aqui, Elton, então como duplicar uma planilha. Muitas pessoas selecionam, copiam e colam, mas na realidade às vezes acabam perdendo a formatação. Bom, para duplicar uma planilha, aqui embaixo... Eu já fiz muito disso. Na guia aqui, na planilha, onde eu denominei aqui outubro, eu vou segurar a tecla control e vou clicar com o mouse e arrastar para o lado. Observe que aqui tem um sinal de mais, hoje estou duplicando. Agora eu vou soltar o mouse e a tecla control. Ficou outubro e outubro 2. Clico com o botão direito nessa mesma planilha e posso renomear aqui para novembro. Então eu tenho aqui outubro e novembro. Agora o que acontece? É só eu alterar os dados aqui, que as fórmulas já estão prontas e eu tenho uma planilha aqui já duplicada. É impressionante como o software faz, a gente tem que ter uma coordenação motora, control mais isso, mais... É, são dicas que... Pause mais control, como é que é? Exatamente, você segura o control, clica e arrasta para o lado e solta. Loucura. Bom, depois que você duplicou, eu tenho aqui duas planilhas de dois meses, basta apenas trocar os valores, como eu comentei. E eu posso duplicar novamente novembro, clico e solto e posso renomear ela aqui. Então eu clico com o botão direito, renomear. Vou colocar aqui resumo, por exemplo, posso ter uma planilha resumo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar os valores, seleciono os valores, deleto, né? E eu vou somar a planilha 1 com a planilha 2, eu vou vincular as planilhas. Quando tu fala deleto, tu está apertando a tecla delete do teclado. Vou dar o control Z aqui para voltar. Control Z atual. Foi bom tu falar isso, porque a gente faz tão rapidamente, natural, né? Estou selecionando com o mouse e no teclado eu clico delete. Foi bom tu falares nisso, porque mexer nisso aqui é a mesma coisa para quem está aprendendo a dirigir. No início, tem que ficar pensando em que marcha que eu vou trocar, embreagem, acelerador. Mas depois a coisa é feita de uma maneira bem automática, né, Ciro? Exatamente. E depois tem uma lógica. É feito sem pensar. Exato. Comando, cérebro, control Z, control volta e aí vai legal. Exatamente. Bom, aqui um outro exemplo, uma outra planilha. Observe o seguinte, que ela tem a coluna A aqui de A até Z. E aqui, segunda, quarta, quinta, e aí eu vou... Se eu vou indo para a direita, eu perdi a referência aqui de A a Z, né? Olha só. A, né? Então, eu tenho uma opção aqui, ó, de congelar painéis. Ah, bacana. Sabe que eu já passei por isso também? É, então assim, ó, aqui no canto da tela, bem no final, ó, observa o mouse, ó. Eu vou clicar isso aqui, né? E posso vir até aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, toda vez que eu for para o lado, eu fico com a coluna A congelada. Tá certo? Parece que eu já me incomodei com isso. Cheguei já até, sabe o que eu faço? Acho que a maioria das pessoas fazem é pegar essa coluna e copiar. Quando acaba a tela, que aí só que fica várias. Eu posso congelar na vertical e na horizontal. A horizontal é aqui em cima, ó. Tá vendo lá em cima, ó? Tem o pininho lá. Eu só arrasto aqui, ó. Agora eu tenho... Eu posso ir para baixo, sem perder a referência do cabeçalho na horizontal e para a direita. Tá certo? Certo, 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 certo. E para tirar esse congelamento, basta dar dois cliques aqui onde eu congelei, tá? Uma outra coisa interessante, Elton, é que, ó, eu tenho aqui uma... Eu posso fazer uma auditoria, ou seja, eu tenho... Posso receber uma planilha que eu não sei de onde que está pegando na fórmula as células. Então, eu clico aqui nessa célula e posso vir aqui. Ferramentas, auditoria, rastrear dependente. Ou seja, eu vou mostrar... Ele vai mostrar para mim quais as células dependem dessa aqui. Aí eu clico aqui, né? Vamos lá. Ferramentas, auditoria, rastrear dependentes. Ó, observa aqui... Que legal isso, cara. Ele está me mostrando que essa célula é dependente, né, dessas aqui. Que legal, ó, ó, esse risco e as flechinhas aí são automáticas do... Do Excel. Do Excel, a partir do momento que eu pedi auditoria ali. Exatamente, só para eu saber, às vezes a gente tem uma fórmula que fez algumas células e não sabe de onde veio. Poxa vida, qual que eu usei? Então, você usa a auditoria para... Tá legal. Tá bom. Seria isso, Ciro? Por hoje seria isso. Então, Anderson, Anderson tem aí prêmios. Para nós hoje? Tem, Ellington. Hoje, como eu já falei ali antes, a gente vai sortear o terceiro conectivo Linux 9 e também a assinatura da revista Linux. Tá ok. Mas aguarde um pouquinho. Antes nós vamos conferir aí a dica de site de um jornalista esportivo da Jovem Pan, a AM. Então vamos conferir a dica de site dele. Na Jovem Pan a gente acessa muito o site da CBF, que é o CBF News, que apresenta muita informação da seleção, do campeonato brasileiro, arbitragem das rodadas dos campeonatos nacionais, séries A, B, C, enfim. Tem agora também uma dica para você que acompanha o futebol, como a gente aqui que gosta do futebol, tem a súmula dos jogos. Agora, com o estatuto do torcedor mandando, a CBF é obrigada a publicar a súmula dos jogos. Então, o árbitro escreve lá, tal jogador foi punido por isso, por aquilo outro. Então, vem lá. Você pode ler, você tem acesso ao relatório. Sites de esportes, o UOL tem um site muito bom, que a gente acessa muito aqui, até a gente se baseia um pouco para acompanhar as notícias e há uma troca de informações da rádio com o site, enfim. Tem o site da Federação Paulista de Futebol, que é o fpf.org.br. O da CBF, não sei se eu disse, é o cbfnews.com.br. O Gazeta Esportiva Net é também um site muito utilizado. E tem o futebol interior, futebolinterior.com.br, que é muito usado aqui em São Paulo pelos clubes do interior do estado de São Paulo, sempre com muita informação, muita transação de jogador, negociação. Essas as minhas dicas para vocês. E aí, Anderson, gostou da dica? Muito legal. Legal, né? Bom, Ciro, e quem é que está levando aí a assinatura da revista do Linux? Bom, Elton, quem está levando é Rivalino Matias Jr., de Florianópolis. Ele está dando uma sugestão aqui, Elton. Diz que é um bom programa, diversificado. E ele sugere disponibilizar as entrevistas pela web. Né, mas... Lamento informá-lo, né? Mas já é possível, sim. Você entra no nosso site, já pode assistir o hard software pela internet, inclusive escolher o bloco do programa que você quer assistir. Na página principal, assista o programa pela internet, você pode assistir. Só tendo aí o software da Microsoft, Anderson? O Windows Media Player ou até um outro player qualquer toca, né? E você pode assistir ele na hora, online. Não precisa baixar ele para o computador para assistir depois. Não, ele vai ver no momento. Tem aquele esquema streamer para assistir. E agora, Anderson, o ganhador do Conectiva Limicus 9? O ganhador do Conectiva foi o Marcos Silvio da Rosa, também de Florianópolis. Então, beleza. Então, parabéns ao Marcos e a todos os premiados desse programa, foram muitos. E você de casa aí, não perca tempo, continue aí se cadastrando no nosso site. Você tem certeza que poderá ser um novo ganhador, um novo premiado do hard software. E lembrando, o último programa do ano, o Super Kitão, Anderson. Super Kit, Anderson. E 10 softwares para uma pessoa só. E tem o Delta Force, tem mais Conectiva Linux 9, Dicionário Nikaelis. Bom, então, mais esses games todos aqui e muitos outros. Muito premiado. Então, tá alguém? Pessoal, até semana que vem. Não esqueci mais nada aqui. Não, mais nada. Então, tchau, tchau. 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 Tchau.